A UFPR recebeu uma homenagem do Congresso Nacional pela comemoração dos seus 100 anos. A sessão solene na Câmara dos Deputados aconteceu na terça-feira em Brasília. A Câmara dos Deputados A proposta foi iniciativa do deputado federal Rubens Bueno e a sessão foi presidida pelo deputado André Vargas. A história do Paraná está toda ela envolvida com a Universidade Federal do Paraná pelo que ela oferece ao nosso estado já há 100 anos. Por isso essa homenagem, homenagem justa que todos nós paranaenses estamos aqui a dizer. Parabéns, Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná é exemplo que deve ser seguido por outros estabelecimentos de educação superior. Exemplo de ensino, pesquisa e extensão de qualidade em todos os níveis e em todas as áreas. Ao longo dessa bela história de 100 anos, tem sempre estado lado a lado com a sociedade considerando as demandas do desenvolvimento e a realidade socioeconômica, seja regional ou seja nacional. Eis em breve, breves palavras, a pedra angular sobre a qual se emergiu esse edifício do saber que é a nossa Universidade Federal do Paraná. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná é o maior hospital público do estado totalmente financiado pelo SUS. Além de atender a população, o Hospital das Clínicas tem como função o treinamento dos alunos de medicina. A iniciativa da prefeitura, o edifício principal do Universidade do Paraná tornou-se imagem e símbolo da cidade de Curitiba, escolhido pelo voto da população da capital. A Universidade Federal do Paraná, mais antiga do Brasil, orgulho dos paranaenses, construída desde a sua fundação em 19 dezembro de 1912, sob o signo da determinação e ousadia, definindo uma identidade para o povo do nosso estado, tem um certo de contribuição para o desenvolvimento social, econômico, científico e cultural do Paraná e do Brasil. Nossos professores tiveram um papel fundamental na criação das companhias de energia, de saneamento, no projeto de construção de estradas, portos e usinas hidrelétricas, inclusive, Itaipu. Aproveito e mandar um abraço ao nosso amigo Jorge Samek, também grande parceiro da nossa Universidade. Itaipu tem a marca, tem D.A. da Universidade Federal na sua concepção. Nas universidades já provamos que é possível fazer expansão com excelência acadêmica. Precisamos agora avançar na articulação dos demais universitários de ensino. Precisamos aprofundar e ampliar as políticas de valorização das carreiras de docentes e de técnico-administrativos. Precisamos ampliar a construção de soluções diferenciadas para os nossos resultados universitários, respeitando as suas diferenças, garantindo a estabilidade dos quadros fundacionais. Precisamos fortalecer a autonomia das universidades e ampliar o seu financiamento para que possamos consolidar o maior movimento de inclusão social no nosso país. Nesse sentido, quero fazer um apelo a todos os parlamentares e a toda a sociedade brasileira, somando-me a presidente Dilma e ao ministro recadante, para que sejam alocados 100% dos roios do petróleo na educação. Essa é uma bandeira que vamos sempre carregar e defender. Diversos parlamentares estiveram presentes no evento e destacaram a importância da UFR para o Brasil e para todo o Paraná. A Universidade Federal do Paraná é um retrato, inclusive dos seus quadros, principalmente de alunos, saíram políticos de todos os partidos. Isso mostra que a universidade forma cidadãos e não forma políticos. E é muito interessante porque a bancada, tanto os deputados e senadores, primeiro a emenda de bancada, primeiro a emenda mãe. A emenda que fez com que a gente fosse alguma coisa nesse estado, que fez com que a gente entendesse o que são as estradas, a medicina, o direito, a ciência e tecnologia. Então a Universidade Federal do Paraná é o ícone aqui dentro para nós, deputados federais e senadores, tanto que sempre o primeiro empenho da grande emenda de bancada para a educação é destinado a essa instituição. Faculdade de Veterinária de Palutina tinha obtido o conceito A, uma cidade do interior, distante da capital. Então são professores abenegados e alunos muito estudiosos que orgulham não só o oeste do Paraná, mas acima de tudo o Paraná e a Federal. Representantes da Presidência da República também prestigiaram a homenagem à universidade e destacaram a UFR como uma entidade no Paraná. A Universidade Federal do Paraná é uma das razões pelas quais o Paraná é esta potência, esse estado vitorioso, de vanguarda, que na federação desponta e aqui no Congresso essa relação se amplia, ela é modificada para melhor no sentido de que temos hoje, não apenas por conta desta sessão solene, mas nós temos a homenagem devida a todos os professores, alunos e a comunidade que ao longo desses últimos 100 anos prestigiou e fez com que a nossa universidade seja uma referência, não apenas no nosso estado, evidentemente, mas em todo o país. Pela formação dos nossos jovens, dos nossos profissionais, a importância que teve durante toda essa história, especialmente para Curitiba e região metropolitana. E segundo para o país, porque é uma instituição de referência. A partir dela, várias outras universidades foram instaladas. E a Universidade Federal do Paraná tem um corpo técnico, um corpo docente da mais alta qualidade e que ajudou na implantação de outras instituições. Então, eu fico muito orgulhosa com o paranaense. Nesses 100 anos, soube não só levar conhecimento, formar profissionais, mas dar um legado muito grande para a história e para grandes quadros da política nacional. A Universidade Federal do Paraná tem um jeito do Nuberto Bobbio, que é um filósofo italiano que fala que algumas instituições não estão nem na direita e muito menos na esquerda. Elas estão no meio e um passo à frente.